Nessa rede de supermercados, muita gente já aproveita os descontos nos alimentos e bebidas. A Andrea está levando frango quase pela metade do preço. É muito bom, né? Vai ajudar muita gente. Muita gente não está tendo condição de comprar, não está tendo dinheiro. Muita gente com fome vai ajudar bastante. Desde a semana passada, o supermercado oferece descontos que vão de 15% a 25% nos anos. Muito interessante e agora a intenção é que a Black Friday realmente venha e participe muito forte dentro do nosso setor. Até o ano passado, os produtos mais comuns de entrarem nas promoções da Black Friday nos supermercados eram os eletrodomésticos e eletrônicos. Mas a alta nos alimentos colocou muitos produtos da cesta básica entre os itens com descontos vantajosos. A inflação, meus amigos, ela traz a perda do poder aquisitivo para a população. E a dona de casa sente isso quando ela vai ao supermercado, quando ela vai à padaria, quando ela vai ao açougue. Então, se não houver promoções, principalmente para aquelas pessoas mais empobrecidas, que ganham de 1 a 3 mil reais por mês, e principalmente aquelas que ganham o salário mínimo, só o gasto com alimentos, com higiene pessoal e artigos de limpeza, leva praticamente 70% dos salários delas. Segundo o presidente da Associação Goiana de Supermercados, o setor entendeu a importância de aproveitar o momento de reabertura das festas e confraternizações para recuperar as vendas. Até nós ouvimos de um fornecedor que esse ano vai ter uma super safra das frutas nacionais. E com isso a gente fica muito otimista, porque vai ter melhores preços para enfeitar cada vez mais a mesa da ceia das famílias. Outros segmentos também aproveitam o período de promoção da Black Friday. Nesta pamonharia, vários sabores vão estar pela metade do preço durante uma semana. A pamonha de sal e doce tradicional, que hoje custa 10 reais, vai ser comercializada a 5. E os demais sabores, como costela, pequi, guariroba, bacon, nutella, pamonha de chocolate, dentre outros serão vendidos pela metade do valor, que hoje é de 12 reais, serão comercializados por 6.